É dia de mais motor e o Maurinho Brito vai falar do comportamento no trânsito. Vamos ver, balança aí. Olá, todos nós motoristas muitas vezes achamos que somos pilotos de carro de corrida. Se você é daqueles que acha que é um piloto de Fórmula 1 ou da Indy, meu amigo, cuidado, pois você pode estar passando dos limites. O assunto de hoje é comportamento no trânsito. Que tipo de motorista é você? Eu me classifico como motorista atencioso, tenho boa habilidade na condução do meu veículo, talvez até pelos anos que tenho de volante. Mas no outro dia dei uma navalhada que não foi a primeira. Mas felizmente tudo não passou de um grande susto. Acontece que o motorista do outro veículo, além de buzinar até esgotar a bateria, me dirigiu palavras de baixo calão e outras asdeiras. Ah, parou do lado. Ah, gesticulando e xingou. Lá em São Paulo, o Belo Horizonte, o Deus, já bateu na minha traseira. Ela foi de porrada. Eu só olho no retrovisor e falo, tá tudo bem. Eu pago seguro pra isso aí. Bem, onde eu quero chegar? A ignorância do ser humano no momento de uma atitude impensada pode ser pior que o próprio acidente. Temos assistido brigas de trânsito tão graves que chega a tal ponto de intolerância que vidas são perdidas pela falta de controle emocional. Então, por que xingar ou ir até as últimas consequências? Peça desculpas e vida que segue. Manter a educação e o respeito pelo próximo são atitudes que fazem muito bem na vida, assim como no trânsito. Continue acompanhando a gente aqui pela TV e nas redes sociais. Até mais! Mais motor! Oferecimento! Britos Pneus! Pensou Pneus? Britos Pneus! Rede Mais! Record TV! A gente sempre tem mais pra você!